Olá, eu sou Melissa Laranja e vim dizer que ninguém tá bem. Esse vídeo é pra terminar a nossa sequência de vídeos que foram originadas lá pra aquela discussão com a Zoujoult, duas tragédias atrás, ninguém nem lembra mais disso, porque na internet essas coisas são atualizadas muito rápido e ninguém recebeu o memorando, mas ainda é sobre aquele assunto, os desdobramentos dele. E é mais uma consequência dessa militância muito identitária. O que acontece é que tem gente que diz que a militância é uma terapia. Isso não pode estar certo em nenhum nível. Pra começar, terapia, terapia, militância, militância, tá? Então para de dizer que as coisas são terapia, ok? Ah, eu faço drag porque é uma terapia, eu jogo videogame porque é uma terapia, eu lavo louça porque é uma terapia. Não, amiga, terapia é terapia. É um terapeuta te ajudando, é um profissional que está fazendo um trabalho de saúde com você, tá? Você lavando a louça, você pintando coisa na cara, não é terapia. É uma coisa que te faz bem e não tem nada de errado com isso, ok? Então tudo bem você ficar feliz, satisfeito e se acalmar quando você lava a louça, ou quando você faz drag, ou quando você joga videogame, ou quando você toca a punheta. Tá tudo bem, isso é ok, mas isso não é terapia, tá? Terapia não é se sentir bem, exatamente. Inclusive é um termo aí meio confuso. Mas aí voltando à militância, porque as pessoas dizem que a militância é terapêutica, porque elas se sentiram muito empoderadas, agora elas estão ótimas e são pessoas melhores. Vamos destranchar um pouquinho essa ideia. Vamos trabalhar com a ideia de empoderamento aqui só um minutinho. Empoderamento é ruim? Não, empoderamento é ótimo. Empoderamento é uma coisa maravilhosa porque você começa a dar valor a tudo aquilo que as pessoas dizem que não tem valor em você. O empoderamento faz com que a gente, LGBT, por exemplo, não baixe a cabeça para hétero. Isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é transcendental mesmo. Mas não é terapia. E além de não ser terapia, não é o objetivo da militância, né? Vamos aqui entender uma coisa muito séria. Você ficar empoderada não pode ser o objetivo da sua militância. Aí, você já está agonhada, já vai me perguntar o seguinte. Melissa, ô Melissa, você acabou de dizer que o empoderamento é bom. Como é que o empoderamento não é o objetivo da militância? Não é. Não é, mas não quer dizer que a militância não pode trazer o empoderamento. Vamos lá. Você se empodera com a militância? Isto é bom? Sim. A militância foi toda criada para que você se sentisse bem? Não. 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 O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a parte do processo para a gente mudar a sociedade, que cada um de nós se desconstrua, se sinta empoderado, não baixa a cabeça para o sistema, valoriza a si mesmo e que isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas, o objetivo da nossa luta não pode ser nós mesmos, tem que ser as outras pessoas. Então, a militância, ela não é egoísta, ela é altruísta, ela é para o coletivo, ela é para mudar a sociedade, inclusive a parte da sociedade que diz que não quer mudança. E isso é toda a sensibilidade da coisa. Como é que você, que está defendendo com o exidente seu espaço de militância, porque é nele que você se sente você mesmo, está feliz, vai conseguir dialogar com quem quer destruir esse espaço de militância? E quando a gente transforma a militância em uma zona de conforto e num refúgio, nós não conseguimos dialogar para fora dela. E aí, talvez, essa resistência a todo mundo que não esteja desconstruído, lacrando e maravilhoso e pisando nas inimigas, que dificulta que nós sejamos levados a sério. Porque a gente defende tanto o espaço da militância, a gente defende tanto o nosso rolê, a gente defende tanto as manos que estão dando a cara a tapa, que esquecemos que não é só para a gente que nós militamos. Nós militamos, inclusive, pelas pessoas que querem acabar com a nossa militância. E isso é um enorme desafio. Como é que a gente vai se comunicar com pessoas que não acreditam na gente? E como é que a gente vai fazer isso se estamos tão agarrados nesse espaço da militância se protegendo ele como se ele fosse precioso e não as outras pessoas. As outras pessoas são mais preciosas do que o nosso espaço e nossa zona de conforto. Então, essa zona de conforto da militância, esse espaço agradável que a gente frequenta para se sentir bem, é uma tragédia. Porque ele é falso. Porque não é esse espaço que a gente vai usar para transformar o mundo. São as nossas atitudes para fora dele. Só as nossas atitudes para com as pessoas que não estão fazendo parte da militância. E que não estão empoderadas e que não têm a menor noção do que a gente está falando. Essas pessoas são o objetivo da militância, não só nós mesmos. Então, o que eu me questiono é como é que você, que diz que a militância é terapêutica, está se sentindo bem ao perceber que o mundo está todo fodido. Se você quiser dizer isso, escreve aqui nos comentários desses vídeos que eu estou precisando dessa informação. Porque estar na militância, estar na luta social, estar nos movimentos sociais, estar fazendo vídeos na internet, estar o tempo inteiro pensando em temas, não me faz uma pessoa mais feliz. Muito pelo contrário, me faz uma pessoa sempre alerta. Me faz uma pessoa ter noção de como as coisas estão erradas, de como as construções sociais são enganosas e trágicas. E isso não é nem um pouco terapêutico. Isso, inclusive, me faz precisar de terapia. Então, era só isso que eu tinha para dizer. E se você discorda de mim e diz que a militância te faz uma pessoa mais feliz, por favor, conte-me o seu segredo. Porque todos os dias eu acordo querendo bater com a cabeça na parede, porque eu olho para o mundo e falo, não gosto daqui. Não gosto daqui, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não gosto daqui, tem que arrumar essa bosta. É isso. Toda uma frustração. Tá bom? Então eu vou sair por ali, eu aguardo você, pessoa feliz da militância, deixar aqui embaixo os seus segredos. Obrigada. Que a gente sacrifica parte da nossa sanidade para poder batalhar para um mundo melhor. Mas são sacrifícios que acontecem, né? A gente tem que escolher, né? Olha a avó brigar ou a avó ficar bem. Aí, às vezes, a gente briga, às vezes a gente fica bem. Porque não dá para brigar sempre. E, definitivamente, não dá para ficar bem sempre. Obrigado. 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 Obrigado.